O T-Mate Fire Black e o T-Mate Fire White da Max Titânio são produtos à base de cafeína. Vou explicar a ação da cafeína metabólica para a gente entender o real uso desse suplemento. A cafeína tem característica de aumentar a adrenalina. Isso você tem mais ação em sistema nervoso central, de concentração, de foco, de rendimento para treino, rendimento para estudo. Isso traz também alguns recursos na área esportiva. O ponto principal de diferença desses produtos é a concentração de cafeína. Então, como o Black contém 420mg de cafeína na porção de duas cápsulas, e o Fire White vai te fornecer 300mg na porção de duas cápsulas. Por que diferenciar a dosagem e colocar em duas cápsulas? Eu tenho experiência com cafeína com pacientes que têm uma sensibilidade muito grande pela dose. A dose usual, dividindo as cápsulas, é mais segurança para você, além da cafeína também ser um coadjuvante no emagrecimento, por diminuir o apetite. Por você aumentar essa concentração e o foco, você também diminui a compulsão, por ela ter essa facilidade em diminuir o apetite. Deixando claro que a restrição é, para quem tem hipertensão alta e para quem tem pulma cardíaco, tem que consultar o profissional para saber a real necessidade.